Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Uma notícia pegou o ator de surpresa. O fim do casamento entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. O casal estava junto há 5 anos. Andressa confirmou a informação ao jornalista Léo Dias e afirmou que a sua assessoria divulgaria uma nota com mais detalhes. Gustavo Lima também confirmou a informação ao jornalista. O sertanejo garantiu que não havia ocorrido traição e que o término teria sido motivado por um desgaste natural de relação. Agora, neste domingo, Léo Dias divulgou trechos de conversas com Andressa. O jornalista contou que após ver um print no Instagram, entrou em contato com a modelo imediatamente. Léo disse ainda que Andressa afirmou que a informação sobre a separação era verídica e que não mentiria para o jornalista. Após a divulgação da notícia, inúmeros rumores passaram a ser levantados nas redes sociais, inclusive apontando umas pós-traição, por parte do cantor. Em um trecho de conversa com Andressa, divulgada pelo jornalista, a modessa de surpresa. Lima, eu não mereci isso não. Léo, eu estou tão surpresa quanto todos. Disparou Andressa. A modelo disse ainda que tudo seria novo para ela, mas garantiu que não havia saído de casa. Andressa também mudou seu nome de seu lar, sem avisar para ninguém, e segue incomunicável com a maioria de seus conhecidos. O motivo seria as inúmeras mensagens que vem recebendo sobre o fim de seu relacionamento com o cantor. Para quem não sabe, a decisão de terminar o casamento teria partido de Gustavo Lima. O cantor contou, através de sua assoria de imprensa, que não houve traição e muito menos briga, apenas um desgaste. No entanto, o jornalista teria dito que o sertanejo havia traído Andressa Suíta em várias ocasiões, e que a modelo estava cansada dos colares de cerca do marido. Outra gravante seria o ciúme do sertanejo e as rebedeiras na companhia dos amigos. Tudo isso foi negado agora pelo ex-casal. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.